MENINO POBREZINHO Menino pobrezinho da América Latina Nana, meu bem Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem Nana, meu bem Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem MENINO POBREZINHO da América Latina O mundo está mudando e sua hora chegará A solução vem vindo e a justiça reinará MENINO POBREZINHO da América Latina Nana, Nana, meu bem Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem Nana, meu bem Nana, Nana, meu bem Nana, 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 que o amanhã já vem MENINO POBREZINHO da América Latina 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 MENINO POBREZINHO da錦상 No lixo em que você talvez precise remexer para encontrar o que comer, talvez também encontre a dignidade que a ganância pôs para fora dessa nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto